Uma coisa, vamos falar de a Pitbull? Boa noite, Ratinho. Vamos falar de a Pitbull? Vem pra cá pra ela falar da Pitbull. Ô, ô, ô. Vem pra cá. A Pitbull Jeans tá cheia de novidades. E hoje eu estou com esse lindo vestido na estampa Animal Face, com esse detalhe em metal e pedrarias no decote. Olha que lindo. A Milene está com essa blusa na estampa Animal Print, com metal de onça nas costas. Deixa eu ver a onça nas costas. Olha isso. É, além de um shorts boyfriend com cinto, olha que linda. Ficou bonita, poxa. A Dai está arrasando com esse top cropped na estampa de onça, com franjas em correntes e uma cigarrete Color. Olha, que super sensual. A Valentina está com esse top cropped, também com franjas, que, por sinal, está super em alta. E uma cigarrete com a modelagem sem bolso, realçando ainda mais o bumbum. Lindo, né, Ratinho? Está com coisa que ela precisa de realçada. Lindo. Então, gente, não perca tempo. Acesse já o site www.pitbulljeans.com.br e encontre o representante mais próximo de você. Fique linda e sensual com o Pitbull Jeans. Muito bem. Tá dado o recado. Vamos agora... Lemos.